Em julho de 2022, uma notícia chocou o mundo. Um casal estadunidense foi condenado após o filho de um ano e meio, que seguiu uma dieta vegana extremamente restritiva com apenas frutas e vegetais cruz, falecer de fome e desnutrição. Casos assim são extremamente chocantes e deploráveis, e nos mostram a importância da atenção à alimentação infantil adequada e bem planejada. Sabemos que neste caso específico, a maior causa do falecimento foi a negligência dos pais, que não forneceram quantidade de alimentos suficientes e não diversificaram a alimentação da criança. Ainda assim, fica a dúvida, será que o veganismo é realmente adequado para crianças? Mesmo com acompanhamento profissional, planejamento, diversificação, esse padrão dietético dá conta de subir todas as necessidades dessa faixa etária? Continue assistindo a esse vídeo que eu vou te explicar. Para responder essa pergunta, iremos retomar um artigo científico publicado neste ano. Um estudo transversal realizado na Alemanha propôs-se analisar a ingestão dietética e o estado nutricional de 430 crianças na faixa etária entre 1 a 3 anos de idade, pertencentes a três grupos diferentes, as onívoras, as vegetarianas e as veganas. Em relação às vitaminas, as crianças veganas tiveram a maior ingestão, principalmente de vitamina E e vitamina B12, que neste caso era suplementada. Elas também possuíam maior ingestão de potássio, magnésio e ferro, enquanto as crianças onívoras consumiam mais cálcio e iodo. Sobre as gorduras, as veganas foram as que apresentaram um melhor perfil dietético de lipídios, porém com baixa ingestão de DHA, que está presente nos peixes gordurosos. Já as crianças onívoras também apresentaram uma baixa ingestão, dessa vez de ácidos graxos poliinsaturados, e foram as únicas que passaram a ingestão máxima de colesterol recomendado. Apesar de alguns nutrientes deficitários na alimentação das crianças vegetarianas e veganas, os autores concluíram que a ingestão nutricional deste grupo, ela foi até melhor do que a das crianças onívoras, mostrando que essa alimentação, ela pode sim fornecer uma qualidade nutricional capaz de promover um crescimento saudável. Diversas instituições já se posicionaram a favor do vegetarianismo na infância, inclusive a Associação Dietética Americana e o próprio Ministério da Saúde, no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. Neste guia é ressaltado a importância do acompanhamento de profissionais de saúde que monitorem o seu crescimento e seu desenvolvimento também, assim como a sua ingestão adequada de nutrientes. Então, a mensagem que fica é, sim, é totalmente possível criar uma criança vegana, porém, as condições devem ser muito bem planejadas e o acompanhamento profissional é imprescindível. Na legenda desse vídeo, deixamos o link do Guia Alimentação Vegetariana para Crianças e Adolescentes, além do link da pesquisa alemã citada anteriormente. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal e acompanhe nosso site para não perder nenhuma novidade no mundo da nutrição. Até a próxima!